É acerca do carnaval, ou seja, porque os líderes religiosos, porque os líderes das igrejas cristãs, eles se retiram com jovens, com mocidade, com adultos, com crianças, para outros locais, né, alugam sítios, ou até saem fora de um estado para o outro, para se congregar com outras irmandades, para poder se retirar. E é sempre nesse momento festivo, desse feriado prologado, que isso ocorre. E o que nós queremos discutir aqui é o seguinte, existe um lado benéfico ou maléfico do carnaval? Quais os lados benéficos e maléficos desses retiros espirituais? O que ocorre lá? E o que ocorre depois? Por que se retiram? Será que se as pessoas se tornam tão críticas assim, a ponto de criticar alguém, será que pode alguém que não foi para esse retiro assistir um programa? Será que pode um cristão ir em um desfile? Será que isso mancha o caráter desse cristão?